Seja bem-vindo. No programa de hoje trazemos-lhe a sessão comemorativa do 41º aniversário da elevação da Praia da Vitória, a cidade. Entretanto, sabe-a que a GNR apreendeu 92 kg de pescado e artes de pesca proibidas na Ilha Terceira ao fiscalizar uma embarcação licenciada para a prática de pesca lúdica, tendo verificado que a mesma utilizava artes de pesca proibidas, nomeadamente palanque de fundo. A GNR identificou um homem de 35 anos como responsável e o pescado apreendido depois de submetido à verificação higieno-sanitária foi entregue a várias instituições de solidariedade social. O programa OTL Jovem Verão, promovido pela Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, já arrancou em todas as ilhas da região. Este ano foram integrados 2.250 jovens. Esta edição envolve também cerca de 1.000 entidades promotoras, de cerca de 800 projetos para a ocupação dos jovens nos meses de julho ou de agosto. O OTL Jovem para jovens com idades entre os 15 e os 24 anos é uma primeira experiência de integração socioprofissional, através da qual os jovens adquirem competências sociais de relacionamento, responsabilidade e autonomia. O aniversário da elevação da Praia da Vitória, a cidade, foi celebrado com várias atividades durante todo o dia. Iniciou-se com o hastear da bandeira do município, passando pela renovação da imagem do concelho com a apresentação de um novo logotipo e acabando com uma sessão solene onde várias individualidades e coletividades foram homenageadas. Vamos assistir. O dia comemorativo do 41º aniversário da elevação da Praia da Vitória, a cidade, ficou marcado pelo discurso da Presidente da Câmara durante a sessão solene no auditório do Ramo Grande. Vânia Ferreira sublinha que a posição estratégica e a presença no Conselho das principais portas de entrada na ilha, pedem uma atenção especial que a Autarca defende. Cabe-me a mim, enquanto Presidente desta Autarquia, defender os interesses de todos os praenses e, por isso, embora este Conselho seja o maior Conselho do ponto de vista da sua importância geoestratégica, pois também é a altura de transmitir que, apesar das dificuldades económicas que atravessamos, dentro da Autarquia, temos uma cidade com a maior beia dos Açores e com as maiores infraestruturas de entrada e saída de passageiros, quer por via aérea, quer por via marítima. E, como tal, cabe também ao município da Praia da Vitória reivindicar, junto das respectivas tutelas regionais e nacionais, a falta de investimento que tem vindo a ser vulgar na ilha terceira, em particular nesta cidade, onde se encontram as portas de entrada e saída desta ilha, além de outras consequências que a presença norte-americana nos trouxe, com uma situação também de contaminação dos solos e aquifres da ilha terceira. Caras e caros convidados. Com uma cidade e uma autarquia que se encontra desperta e entusiasmada para os desafios futuros, através de um crescimento económico estável, para que esta cidade se possa tornar num motor de desenvolvimento estratégico, quer no cariz social, económico, ambiental, educativo ou desportivo, salvaguardando o bem-estar de todas as gerações dos praenses. Assim, a Edil Praiense pede aos governos regional e nacional que investam no Conselho, garantindo que irá dinamizar as potencialidades da Praia da Vitória. Além disso, destacou algumas das prioridades assumidas pelo Executivo Municipal, com especial relevo para as questões ambientais. A nossa magnifica cidade, através dos seus maiores recantes naturais, tem também a incumbência e a responsabilidade de promover um conjunto de medidas de sustentabilidade ambiental para o Conselho, sendo esta uma das nossas prioridades e preocupações, pelo vasto património natural que temos a oferecer. A nossa cidade acolheu o projeto da Rede Circular Net, um projeto que visa apoiar os municípios e as suas comunidades na transição por uma economia circular, uma aposta na valorização dos resíduos, sensibilizando a população para aquelas que são as boas práticas de circularidade, garantindo-lhe uma segunda vida. Na sessão Solene, foram homenageadas cerca de duas dezenas de personalidades e instituições do município, que se destacaram na vida social, económica e cultural do Conselho, com passagem por diferentes associações e entidades. Para iniciar os contocorações, solicito a sua Excelência à Presidente da Câmara Municipal a deslocar-se ao palco para iniciar a entrega das medalhas e respectivos diplomas. Iniciando estas contocorações, pelo mérito municipal de bronze desportivo, Clube Naval da Praia da Vitória. No início da época desportiva 2021-2022, o Clube Naval da Praia da Vitória viu reconhecida a qualidade da sua formação pela Federação Nacional de Natação. Este clube alcançou a certificação de qualidade à sua escola a nível de natação inicial, destacando a capacidade de elevação de critérios na liderança, coordenação, planeamento, recursos humanos, recursos materiais, processo formativo e resultados alcançados. Este é o reconhecimento do importante papel desempenhado na formação dos jovens. Nos seus palmarés, encontramos também vários atletas que sagraram campeões nacionais em diferentes categorias e distâncias, tendo inclusivamente sido alcançados vários recordes, sendo um deles a nível nacional. Nesta época, o Clube Naval da Praia da Vitória fez história a alcançar a manutenção do campeonato da 3ª Divisão Nacional de Clubes com a equipa feminina, feito atingido pela primeira vez neste patamar. Assim, se homenageia com a medalha de valor desportiva em bronze. O Clube Naval da Praia da Vitória recebe a medalha o seu presidente da direção, José Mendonça. Aplausos. 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 O Grupo Desportivo das Fontinhas. O Grupo Desportivo das Fontinhas foi fundado a 10 de junho de 1975, com sede na Casa do Povo desta mesma freguesia, tendo como primeira casa o Recinto Desportivo Fernando Brum. Este grupo marcou presença no Campeonato do Inatel, onde conquistou por diversas vezes os títulos de Campeão de Ilha, Campeão Regional e Campeão Nacional de Inatel. Na época desportiva 2004-2005, ingressa no Campeonato de Futebol da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo e em 2016-2017 conquistou vários títulos, nomeadamente a Taça da Ilha Terceira, o Campeonato da Ilha Terceira, o Campeonato de Futebol de Angra do Heroísmo, subindo assim o Campeonato de Futebol dos Açores. Em 2018-2019, o grupo atinge a consagração de Campeão Regional dos Açores no Campeonato de Sálcio-Souro, o que permitiu que na época seguinte integrasse o Campeonato de Portugal. Mas o efeito mais notável do Grupo Desportivo das Fontinhas ocorreu na última época desportiva, quando se sagrou vencedor da Série E do Campeonato de Portugal e subiu à Liga 3. Este fato deve-se essencialmente à dedicação, empenho e trabalho desenvolvido pela direção, equipa técnica, plantel, sócios e simpatizantes do mesmo clube. Assim, se homenageia com a Medalha de Valor Desportivo em Prata, o Grupo Desportivo das Fontinhas. Recebe o Presidente José Fernando Pacheco. Aplausos 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 José dos Reis Silveira da Rocha Nascida 22 de janeiro de 1931, natural da Praia da Vitória, pertenceu ao grupo de rapazes que deu origem ao Sport Club Praiense. Filho de um dos fundadores do clube, quer por serem miúdos, não integraram a direção na altura. Pertenceu à primeira equipa oficial do Sport Club Praiense, sendo atualmente o ex-atleta mais antigo e o sócio número 1 deste mesmo clube. Destacou-se ao longo da sua carreira desportiva e associativa como Presidente do Sport Club Praiense por duas vezes e Vice-Presidente do mesmo clube na segunda metade da década de 70 e na primeira metade da década de 80. Assim, se homenageia com a medalha de valor desportivo em bronze, José dos Reis Silveira da Rocha recebe a medalha, o próprio. Aplausos Aplausos Álvaro Azevedo Mendoza Foi no Sport Club Vilanovense que Álvaro Azevedo Mendoza começou a dar os primeiros passos no futebol como jogador de formação. Aos 31 anos de idade, inicia a sua carreira como treinador, tendo passado pelos clubes como o Vilanovense, Juventude Desportiva Lajense, Grupo Desportivo das Fontinhas e a União Desportiva Praiense. Nos clubes, por onde passou, conquistou um total de 27 títulos. Sócio de mérito da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, aquando da celebração do centenário desta Associação de Futebol, Álvaro Mendoza foi homenageado tendo recebido o prémio de carreira na categoria de treinador. Assim, se homenageia a título póstumo com a medalha de valor desportivo em bronze, Álvaro Azevedo Mendoza. Recebe a medalha a sua esposa, Fátima Mendoza. Aplausos 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 Fausto Manuel Hormonde da Costa Em junho de 1994, Fausto Costa concretizava um sonho que tinha começado um ano antes, com um conjunto de amigos de fundar a Casa do Benfica da Ilha Terceira, tendo sido o primeiro presidente da direção. Participou em vários congressos das casas, filiais e delegações do Suporte Lisboa e Benfica, com sede atual na Rua de Jesus e também uma bilheteira para a venda de bilhetes para os jogos do Estádio da Luz, sendo a única casa fora do continente português a ter este privilégio. Assim, em 2007 foi um ano de grande sucesso para Fausto Costa como presidente. Organiza o primeiro torneio insular de sueca da Casa do Benfica da Ilha Terceira, tendo sido um evento de grande sucesso, mas neste ano organizava também o segundo congresso das casas, filiais e delegações do clube na Praia da Vitória, tendo trazido para esta cidade o então presidente Luís Filipe Vieira, inúmeros atletas de todas as modalidades do Benfica e cerca de 300 congressistas oriundos de Portugal continental, Europa, Estados Unidos e Canadá. A quando da primeira eleição e tomada de posse dos órgãos sociais da Associação das Casas do Benfica, Fausto Costa foi eleito presidente do Conselho-Geral desta associação. Fausto Manuel Ormond Costa é o único presidente na história das Casas do Benfica de todo o mundo que exerceu o cargo durante 25 anos interruptos e levou o nome da Ilha Terceira e particularmente da Praia da Vitória a todas as regiões do país e do mundo onde existem estas casas. Assim, se homenageia com a medalha de valor desportivo em bronze, Fausto Manuel Ormond da Costa recebe a medalha o próprio. Aplausos Aplausos MÉRITO MUNICIPAL, PRATA DESPORTIVA MÉRITO MUNICIPAL, PRATA DESPORTIVA O Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal. O Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal tem estado nos mais elevados patamares de ténis de mesa, não só no nosso país, mas também a nível internacional, quer ao nível de séniores, quer ao nível dos diferentes escalões de formação. Ao atingir estes patamares de excelência, o Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal tem elevado bem alto o nome da Praia da Vitória, da Ilha Terceira e da região. Os títulos alcançados são o fruto de um longo trabalho assente na sua excelente formação e principalmente no empenho dos seus dirigentes familiares e atletas. Este empenho é notável quando se assiste ao complicado conciliar de estudos, treinos, viagens e competição. Ano após ano, o livro da história desta coletividade tem sido enriquecido com letras bordadas a ouro, prata e bronze. Assim, se homenageia com a Medalha de Valor Desportivo em Prata, o Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal, recebe a medalha o Secretário da Direção, David Sousa. Aplausos João Pedro Pérez Costa Nascida 12 de Abril de 2004, natural da Praia da Vitória, é o atleta do Clube Naval da Praia da Vitória desde os seus 8 anos de idade, na modalidade de natação. Com os seus objetivos desportivos definidos, passou a focar a sua atenção na competição. Em 2020-2021, foi o primeiro classificado no Campeonato Nacional de Júniores e Séniores de Piscina Curta, em 100, 200 e 400 metros de estilos, no escalão de júniores masculinos. Bateu os recordes regionais de júnior de 18 anos e absoluto, nos 100, 200 e 400 metros de estilos. Bateu também o recorde nacional júnior de 18 anos, nos 100 metros de estilos. Em 2021, é eleito desportista do ano pela Direção Regional do Desporto, na 21ª Gala do Desporto Soriano. Assim, se homenageia com a Medalha de Valor Desportivo em Prata, João Pérez Costa, que, por motivos de saúde, não pode estar presente na Conte do Coração, onde mais tarde será entregue ao mesmo. Uma salva de palmas ao Pedro. Associação de Futebol de Angra do Heroísmo O dia 4 de Agosto de 1921 marca o início de uma história que está longe de acabar. A Associação de Futebol de Angra do Heroísmo celebra um século de vida. A Associação de Futebol é o organismo que tutela as competições, clubes e atletas do futebol e futsal das Ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa. Entidade de Utilidade Pública declarada é a associação de futebol mais antiga dos Açores e é a sétima a ser criada a nível nacional de um total de 22. No passado dia 6 de Junho, no âmbito das celebrações do dia da região autónoma dos Açores, passados 100 anos da sua existência, a Associação de Futebol foi agraciada com a insígnia autonómica de mérito cívico. Um momento de reconhecimento e celebração do esforço de todos os que ajudaram a contribuir a esta bela história, que tem ajudado a levar o nome do nosso concelho e da nossa ilha a outras paragens. Assim, se homenageia com a Medalha de Valor Desportivo em Prata, a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, recebe a medalha o Presidente da Direção, Maurício Toledo. Obrigado. Obrigado. Caetana de Oliveira Aguiar Soares. Natural da nossa cidade e nascida a 22 de novembro de 2010, Caetana de Oliveira Aguiar Soares, desde os seus tenros 4 anos, tem praticado com afinco a sua modalidade de eleição, o ténis de mesa. Desde cedo, ainda na sua curta carreira desportiva, tem vindo a colecionar títulos. Dos mais de 40 troféus e medalhas arrecadadas, destaca-se ao nível individual ser por duas vezes campeão de Ilha Terceira, campeã regional, campeã nacional de sub-10 em 2020 e, muito recentemente, voltou a ser campeã nacional de sub-12. Ao nível internacional, num torneio realizado na Sérvia, foi finalista do mesmo, tendo arrecadado o segundo lugar. Exemplo de dedicação, garra e desportivismo que deverá ser vivenciado por todos. Assim, se homenageia com a medalha do valor desportivo em prata, Caetana de Oliveira Aguiar Soares recebe a medalha a própria. Leonardo Osvaldo Moreira Fabrício. Desde cedo, com 5 anos, começou a jogar minigolfo. Leonardo Fabrício, nascido a 3 de janeiro de 2008, pela mão de seu pai, iniciou a prática desta modalidade. Começou a dar os primeiros passos na modalidade, no campo situado no Valfarte, no empreendedorismo chamado Ilhas de Aventura Minigolfo. Atualmente, é atleta federado sob União Desportiva Praense. Campeão da Ilha Terceira várias vezes e, simultaneamente, campeão regional, este atleta tem-se destacado não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Uma vez que a prática deste desporto nos Açores ainda não tem grande expressividade, Leonardo não quis que este aspecto fosse um obstáculo e, recentemente, no meio de atletas, já com uma vasta experiência na competição, sagrou-se vice-campeão do mundo a minigolfo, ficando apenas a uma pancada do primeiro classificado. Assim, se homenageia com a Medalha de Valor Desportivo em Prata, Leonardo Osvaldo Moreira Fabrício. Receba a medalha, o próprio. Aplausos 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 No passado dia 1 de dezembro, o agrupamento dos escuteiros 344 da Vila das Lages comemorou os seus 50 anos de existência. A sua história funde-se com o dinamismo do seu fundador na paróquia da então freguesia, Padre Lino Vieira Fagundes. Oficializado no Corpo Nacional de Escutas, o agrupamento 344 constitui-se como um exemplo da atratividade, dinamismo, de formação de cidadãos ativos, a partilha de conhecimentos do contacto com a natureza, espírito de grupo e de interajuda. O seu primeiro acampamento anual possível em 1972, após excedência de tendas por parte das Forças Armadas Norte-Americanas, viria a proporcionar uma experiência única no contato intrínseco com a natureza aos escutas de então. A participação do agrupamento 344 em todos os Amorís Regionais, vários a Caral, ANAC, Rover Regional e DRAV, multiplicam experiências, atividades, conhecimentos e permitem uma formação ativa dos jovens e a promoção da cidadania. Além das atividades anteriormente referidas, este agrupamento participa em diversas ações de voluntariado, atividades culturais e religiosas, incutindo aos jovens os valores da solidariedade, da partilha, do respeito e responsabilidade, enquanto parte integrante de uma comunidade. Assim, se homenageia com a medalha de Valor Cultural em Bronze, o agrupamento 344 LAS. Recebe a medalha o seu chefe de agrupamento, Celso Mendonça. Aplausos. Aplausos. Casa de Povo da Vila das Lages. No dia 31 de outubro de 2021, a Casa de Povo da Vila das Lages comemorou os seus 50 anos de apertura ao público. Os lagenses, nomeadamente os trabalhadores rurais e os pequenos proprietários não abrangidos pela assistência da Caixa de Previdência, se daram assim os primeiros benefícios resultantes do funcionamento do novo organismo estatal de solidariedade social em abril de 1972. Após o tempo de inscrições, a Casa de Povo disponibilizou cartões aos sócios, procedendo-se depois ao pagamento das primeiras prestações, designadamente pensões de velhice e invalidez, e facultando os primeiros serviços como cuidados básicos de enfermagem. Passando por vários edifícios, só em 1982, mais concretamente a 31 de outubro, são inauguradas as novas instalações e atuais instalações em ambiente de grande festividade. Atualmente, esta instituição alberga o Núcleo de Saúde Familiar, RIAC, Segurança Social e Consultórios Médicos. Ao longo dos anos, e como se verifica atualmente, esta instituição apresenta-se com uma extrema importância para o desenvolvimento de atividades sociais e culturais da Vila das Lages. Assim, se homenageia com a Medalha de Valor Cultural em Bronze, a Casa do Povo das Lages. Receba a medalha o seu Presidente da Direção, Luís Souza. Aplausos Aplausos Francisco Roberto Barcelos Pereira Em janeiro deste ano, a Fundação Miguel Ângelo, com sede em Itália e que distingue mestres de artesãos em todo o mundo, patrocinadora do selo Homo Faber, distinguiu o artesão praiense Francisco Roberto Barcelos Pereira, reconhecendo a mestria e a qualidade das suas criações em Madeira. Ao receber este selo, Francisco Pereira torna-se o segundo artesão açoriano, a contar com tal distinção e um dos poucos mais de 50 em todo o território português. Sendo meiotariamente autodidata, Francisco Pereira aprendeu os fundamentos da carpintaria com um tio e ao longo dos anos foi aperfeiçoando as suas técnicas e modelos. Inspirado pela natureza e cultura local, os barris, as coroas de Espírito Santo, os brinquedos, os presépios, tudo em Madeira, são reconhecidos dentro e fora de portas, sendo presença habitual nos certames do Centro de Artesanato e Design dos Açores. As peças de joalharia em Madeira, que a sua filha apresentou como rainha das festas da Vila das Lages em 2017, ainda são hoje memória pelo inédito momento de qualidade do trabalho. A distinção recebida com este selo deverá servir de exemplo para outros artesãos para que presintam também, tal como Francisco Pereira, no seu rumo à excelência. Assim, se não homenageia a Medalha de Valor Cultural em bronze, Francisco Roberto Barcelos Pereira recebe a medalha o próprio. Obrigado. Aplausos 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 Maria Anaísa Costa Diniz Ormondo Nascida no dia 8 de abril de 1934, Maria Anaísa Costa Diniz Ormondo viria a tornar-se uma mulher empreendedora e extremamente criativa. Após a abertura por parte do marido em 1957 do seu negócio na área da fotografia, a Sra. Anaísa, como é nomeadamente conhecida, tornou-se a primeira mulher da Ilha Terceira em verdade por tal profissão. Estávamos na década de 60. Muito antes do aparecimento da fotografia a cores, a Sra. Anaísa pode-se dizer que está a falar de uma pessoa autodidata, tentava descobrir novas técnicas e já dava outras cores às fotografias a preto e branco. Quase que se pode dizer que certamente não havia praticamente nenhum casamento na Ilha Terceira, onde não estivesse lá presente para eternizar o momento. Criou um grupo coral para as cerimónias efetuadas na Igreja Matriz da Praia da Vitória, onde constava músicos das bandas que assistiam na altura, como por exemplo os Sombras, e que ao domingo de manhã, uma vez que os músicos tocavam nos bailes de sábado, que assistiam nos diferentes coletividades da nossa cidade, ia chamá-los a casa para irem tocar à Igreja. Foi uma das impulsionadoras das primeiras festas da praia em 1978, tendo colaborado de forma extremamente ativa com as festas da cidade durante 35 anos. Mãe de seis filhos, onze netos, dez bisnetos, e com uma vida muito ativa pode dizer-se que é uma mulher de fibra. Assim, se homenageia com a Medalha de Valor Cultural em Bronze, Maria Anaísa Costa Diniz Ormond recebe a medalha a própria. Obrigada. 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 Maria Alda Borges Leal da Silva, neutral da freguesia da Fonte Pastarte, nascida no dia 27 de agosto de 1937, Maria Alda Borges Leal da Silva viria a tornar-se uma pessoa extremamente empreendedora. Abriu um salão de cabeleireiro e, simultaneamente, teve um ateliê de costura que, nos anos 70, foi um dos primeiros, se não o primeiro, a organizar passagens de modelos, aproveitando a presença das forças norte-americanas que muito aderiam a estes eventos, não só com modelos, mas também como espectadores. Nestas atividades foi criada de vários postos de trabalho que, para além de terem sido muito necessários naquela altura, formou várias pessoas para que, posteriormente, criassem os seus próprios negócios. Para além da sua atividade profissional, foi uma pessoa que sempre participou nas ações de formação para jovens e cursos de preparação para o matrimónio, com muita dedicação e gosto. Ministrou várias formações em pinturas, tenho, entre outros, com técnicas inovadoras, tendo sido a participação de muitas pessoas de várias idades que, ainda nos dias de hoje, falam da Dona Maria Alda como uma grande referência. Foi uma mulher muito inovadora e com uma visão muito à frente para o seu tempo. Assim, se homenageia com a Medalha de Valor Cultural em Bronze, Maria Alda Borges Lealda Silva recebe a medalha, a própria. Obrigada. 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 Vamos aproveitar este momento também para fotografar aqueles que foram os homenageados com a Medalha de Bronze na Cultura. Obrigada. Passando ao mérito municipal de Prata, ainda na Vertente Cultural, Rádio Clube de Angra, a estação de rádio do Clube de Angra foi fundada a 12 de outubro de 1946 por um grupo de amadores da rádio, tendo iniciado as suas emissões no dia 30 de julho de 1949 com uma estação CB80 a voz da terceira. Ao longo dos anos, e apesar das dificuldades encontradas, forneceu informação geral e regional, estreitou dinâmicas e aproximou as pessoas e as comunidades, contribuindo assim para a construção das ideias da unidade e da entidade açoriana. Com esta estação de rádio, colaboraram vários jornalistas, radialistas e também intelectualistas locais, sendo de destacar o Tenente-Coronel José Costinho, que com as suas palestras sobre os temas da natureza científica e também etnográfica, deu grande projeção a esta rádio. É de salientar ainda os títulos que recebeu, nomeadamente o título de membro honorário da Ordem da Benumirência, em 1973 e mais tarde, em 2007, foi agraciada com a Insígnia Autonómica de Mérito Cívico. Este ano, ao comemorar os seus 75 anos da sua fundação, é de primordiar a justiça, congratular a Rádio Clube de Angra, que muito fez e continua a fazer pela Terceira, pelos Açores e ao nível da informação, diversão e cultura, não esquecendo o apoio prestado em situações de emergência civil e de calamidades naturais. Assim, se homenageia com a Medalha de Valor Cultural em Prata, a Rádio Clube de Angra recebe a medalha do Presidente da Direção, Pedro Ferrara. Méritos Municipal Prata Dourada. Ainda na Cultura. Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Agualva, que no passado dia 19 de março celebrou o seu centenário. Desde a sua fundação, esta instituição faz parte da entidade da sua freguesia e do seu concelho. É um pilar desta comunidade, um espaço da freguesia e do seu concelho, na confraternização de aprendizagem, onde também inclui uma escola de músicos e de pessoas cheias de criatividade. Ao longo da sua existência, esta sociedade tem mantido uma vasta participação nas mais diversas manifestações culturais da nossa ilha, nos grupos de teatro, nas danças e badinhos de carnaval, nas marchas populares, nas touradas de praça, nas festas em louvor do Divino Espírito Santo, bem como nas festas de verão. No seu historial fazem parte várias deslocações a diversas ilhas dos Açores e também aos Estados Unidos da América, levando na sua bagagem a cultura das nossas gentes. Muito versátil e dinâmica, a Sociedade Filarmónica Espírito Santo de Agualva tem desenvolvido vários projetos municipais com a participação de grupos como os Marica Faia e Fada Lado. A Sociedade Filarmónica Espírito Santo de Agualva é um exemplo de vitalidade e de juventude que deve ser inaltecido. E por isso, assim, se homenageia com a Medalha de Valor Cultural em Prata Dourada, a Sociedade Filarmónica Espírito Santo de Agualva. Receba a Medalha a sua Vice-Presidente da Direção, Fabiana Mendoza. Aplausos Aplausos Mérito Municipal Bronze Integrado na Ciência A Associação de Adores de Sangue da Ilha Terceira A Associação de Adores de Sangue da Ilha Terceira festejou o seu 50 anos no passado mês. Uma velha pretensão, ano após ano, na ditada, foi concretizada este ano a realização da Assembleia Geral Ordinária da Federação das Associações de Sangue de Portugal na Ilha Terceira, na qual o município da Praia da Vitória se associou. Dar sangue é um gesto muito simples, mas pode também salvar uma vida. A doação de componentes sanguíneos permite melhorar a saúde e a qualidade de vida de muitos doentes. Muitas pessoas com graves problemas de saúde têm tido nesta associação todo o apoio necessário para melhorar a sua qualidade de vida. É essencial que todos nós sejamos, de uma forma ou de outra, parceiros ativos desta associação. É essencial a nossa contribuição como seres humanos solidários para que se possa continuar a salvar vidas. Assim, se homenageia com a Medalha de Ciência em Bronze a Associação de Adores de Sangue da Ilha Terceira. Receba a medalha o seu Vice-Presidente, João Neves. MÉRITO MUNICIPAL Prata ainda na área da Ciência. João Manuel dos Santos Rodrigues, nascido a 21 de Fevereiro de 1948 em Angra do Urbismo, formou-se em Medicina em 1979 em Lisboa. Em 1981 regressou à Ilha Terceira, tendo sido colocado para exercer a sua atividade profissional no Centro de Saúde de Angra do Urbismo. Passados dois anos, inicia funções no Centro de Saúde da Praia da Vitória, onde permaneceu até à data da sua aposentação, em 2015. Mesmo assim, após esta data, ainda exerceu funções em diversos núcleos de saúde familiar. Durante mais de 30 anos, dedicou à prestação de cuidados no Lar de Dom Pedro V, onde exerceu o cargo de diretor clínico dos cuidados continuados desde a sua fundação. Integrou também a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco ao longo de vários anos. A sua ligação à Praia da Vitória é também reconhecida por ter exercido a profissão de médico-dentista durante vários anos, a par do trabalho que desenvolveu no Centro de Saúde da Praia da Vitória e no Lar de Dom Pedro V como médico de Medicina Geral e Familiar. A sua irreverência destacou-se pela manutenção do serviço de urgência do Centro de Saúde da Praia da Vitória durante 24 horas por dia. Faleceu-o a 21 de outubro de 2021 com 73 anos de idade. Assim, se homenageia a título póstumo com a Medalha de Ciência em Prata, recebe a medalha a sua esposa, a doutora Isabel Rodrigues. Aplausos. 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 Obrigada. Obrigada. A pesquisa, normalmente, é uma pesquisa que pode levar a cerca de um mês, até para ver se pode levar a mais tempo, mas o trabalho que é feito é uma pesquisa, neste caso, do logotipo da praia, não é? Uma pesquisa da história e dos elementos que já existiam no anterior brasão, no atual brasão, que ainda vai desaparecer, não é? Mas foi uma pesquisa dos elementos que estavam ali e perceber a história e o que é que eles representavam para poder agarrar nestes elementos e tentar criar um logotipo onde estes elementos estivessem presentes, mas de uma forma moderna e mais prática, para que a gente depois conseguisse trabalhar o logotipo. E a imagem da praia também, de uma forma moderna, conseguíssemos ampliar a marca. O novo logotipo tem retratado uma coroa mural de prata de cinco torres, que identifica os municípios com sede em cidades. A vermelho, cor que representa a coragem, paixão e sangue dos que morreram em combate, está retratado um leão, símbolo de justiça e bravura. A verde, que simboliza a esperança, está representado o ramo grande, simbolizando a zona rural e os campos férteis. A amarelo, cor que expressa liberdade e honra e retrata o areal da baía e a batalha, estão expostas às esquinas de Portugal, um símbolo nacional. Por fim, a azul, cor da confiança e segurança, está presente o mar que simboliza a dinâmica da vida. O verdadeiro sentido aqui é marcar alguma modernidade e este sentido evolutivo. Nós, efetivamente, temos que acompanhar os novos tempos. Não é que o nosso brazão não seja bonito, não tenha uma postura rica. O que não deixa é, se calhar, de ser pesado para a mensagem que os novos tempos nos exigem. Acho que esta imagem foi muito bem conseguida porque foi a forma de conciliar tudo, todos os fatores que estão intrínsecos ao brazão anterior, antigo, e dar-lhe este cunho modernizado. Portanto, acho que nada se perdeu, muito se acrescentou, muito pelo contrário, portanto, muito se acrescentou. E acho que é necessário este sinal. Nós já vamos vendo que os novos tempos nos obrigam também a ser criativos, a estar cada vez mais próximos das pessoas. A imagem cada vez mais vende. Ela, por si só, vende. Acho que vai haver aqui uma grande curiosidade em perceber o que é que este novo logótipo traz. E quando as pessoas pararem e olharem para ele, vão ver que, afinal, todas as características estão lá. Durante o dia, os festejos aconteceram com diferentes momentos. Vânia Ferreira dedicou cada celebração aos praenses como forma de agradecer por todo o trabalho conquistado. Afinal de contas, a história e evolução ao longo destes 41 anos deve-se a todos os cidadãos que escolhem a Praia da Vitória como casa. Antes de terminarmos, fique com a habitual sugestão. A onda cultural na Vila das Lages 2022 será de 8 a 10 de julho no Jardim Público e no Campo de Jogos Municipal Manoel Linhares de Lima. Por hoje é tudo. Até à próxima. Legenda Adriana Zanotto